Bom dia, meus amores! Hoje quero falar para vocês uma coisa muito interessante. Foi um movimento que surgiu desde ontem no grupo Lumila Terapias, mas que também surgiu numa mensagem privada com um dos seguidores de uma pessoa muito querida que me acompanha sempre no meu grupo, no meu canal do YouTube. E veio para mim um insight hoje de falar para vocês sobre qual que é a relação dos direitos autorais com as ordens da ajuda de Bert Hellinger. Porque quando nós começamos a entender as questões sistêmicas, nós transformamos nossa vida. Bert Hellinger era um filósofo e ele traz para nós essa filosofia de vida. E vocês já devem ter percebido que muitas vezes nós queremos ler um livro e esse livro está disponível à venda em sites da Amazon, por exemplo, ou outros sites de livrarias conhecidas no Brasil ou até livrarias internacionais. Mas também existem livros pulando de grupos em grupos, seja no Telegram, seja no WhatsApp, livros em PDF. Mas antes de falar sobre essa questão dos direitos autorais e das ordens da ajuda, eu quero contar para vocês uma história. Então, uma vez eu ouvi de uma pessoa uma coisa que fez muito sentido para mim. Essa pessoa perguntou para mim assim, você sabe quem é o maior pecador do mundo? Nossa, Lu, agora você vai falar em pecado? O que tem a ver ordens da ajuda, livros em PDF, livrarias e pecado? Primeiro, entendam. A palavra pecado, ela vem de uma falta. Uma falta que a gente comete. Uma infração, tá? Então, não tem tanto aquele... tem aquele cunho religioso da questão do pecado, mas entendamos o pecado como uma falta. E eu respondi para essa pessoa assim, não, eu não sei quem é o maior pecador do mundo. Essa pessoa era um padre. E ele falou assim para mim, o maior pecador do mundo é o Papa. Eu fiquei chocada. Como assim o Papa, o maior pecador do mundo? Porque o Papa conhece todos os pecados. E o que eu quero trazer hoje de consciência para vocês? Enquanto nós estamos na inconsciência, ó, consciência, inconsciência. Enquanto nós estamos na inconsciência cometendo infrações, nós não somos responsáveis por aquilo que cometemos. Esse é o primeiro ponto importante. Então, vamos pensar assim. Quando uma pessoa comete um crime, e esse crime é julgado, e chega uma conclusão que essa pessoa tem um problema psiquiátrico, e que ela faz isso sem consciência, a justiça comum, né, como seria a pena aplicada para uma pessoa que fez isso de caso pensado, é diferente. Muitas vezes essa pessoa, ela vai ser retirada do meio social, ela vai para um hospital, vai para algum lugar, para um acolhimento diferenciado, porque ela não tem consciência daquilo que ela fez. Uma mãe, numa depressão pós-parto, ela é olhada de uma forma diferente na justiça. Uma criança, ela é menor, então ela não vai ser julgada como um adulto. Então, nós olhamos para essa questão assim, que nós, a partir do momento que nós temos consciência dos nossos atos, aí sim nós somos responsáveis. Então, eu quero trazer de uma forma muito amorosa aqui hoje para vocês, essa reflexão, falando sobre essa questão. Então, a partir desse momento, eu vou falar sobre os livros em PDF. E, a partir desse momento, você vai ter consciência do que eu vou explicar para você. Então, você tem a chance hoje de parar esse vídeo por aqui e não entender nada do que eu vou falar e continuar agindo na consciência e na irresponsabilidade. Aí, ainda você tem, digamos assim, um jeito de lidar com isso de uma forma diferente. Porque o autoconhecimento e o conhecimento transformam, mas também ele traz mudanças de atitudes. Então, se você quer entender o que tem a ver livros em PDF, direitos autorais e a relação nas ordens da ajuda, você continua nesse vídeo. Se você acha que está bom por aqui, você tem toda a liberdade do mundo de não entender e não conhecer. Mas entenda a tua responsabilidade a partir do momento que você continua assistindo esse vídeo. Então, vamos, depois dessa introdução, né? Por que eu fiz essa introdução? Para que você não se sinta culpado se hoje você baixou um livro em PDF ou se você passou esse livro para alguém e esse livro é de um autor. Então, antes de tudo, eu quero que você entenda que você estava agindo na inconsciência e na falta de conhecimento dessa infração ou desse pecado, digamos assim. Então, vou explicar para vocês. Não sei se vocês sabem como que funcionam os direitos autorais, mas as pessoas que se dispõem a escrever livros, elas vão publicar esse livro, elas tiveram o tempo, elas transferiram o conhecimento que é mais valioso que até o valor do livro e elas com muito amor e dedicação colaboraram para que outras pessoas tivessem o conhecimento delas através da confecção de um livro, da publicação de um livro. E quando uma pessoa entra em contato com uma editora, por exemplo, hoje eu não sei como que está, mas das últimas informações que eu tenho, porque eu tenho pessoas conhecidas que publicaram livros, e é assim, 10% do valor da venda do livro fica com o autor. 90% é para divulgação, para gastos com impressão, para publicação, para editora e assim por diante. Então, aí nós olhamos para uma questão de honrar esse autor. Honrar esse autor na sua produção literária. E quando eu quero dar um jeitinho de economizar, não comprando o livro que me interessa, a leitura, e busco um livro em PDF, eu estou, na verdade, não honrando esse conhecimento que eu estou recebendo através desse livro. Claro que existem livros que são livres em PDF, na internet, existem alguns livros que eles já estão disponíveis e que eles estão caracterizados assim. Mas, na linha que eu trabalho, que é das constelações sistêmicas familiares, todos os livros estão para venda, salvo algumas edições esgotadas, porque sempre é um sucesso um livro de constelação sistêmica familiar. Muitas vezes temos que buscar esse livro, esperar ele ter uma segunda, uma terceira, uma quarta edição, para podermos ter acesso. Um exemplo é o livro que eu uso, o livro mestre, no meu curso de constelação sistêmica familiar, que é a fonte, não precisa perguntar pelo caminho de Bert Heringer. Esse livro, muitas vezes, está esgotado. Então, os meus alunos precisam esperar esse livro, ser novamente disponibilizado, para poder adquiri-lo. Mas, onde que tudo isso entra? Nas ordens da ajuda. Agora, eu vou olhar para vocês e conversar com o coração de vocês. Vocês, numa atitude de amor, mas um amor cego, vocês têm um livro em PDF. E vocês estão num grupo. E as pessoas precisam desse livro. O que que é a primeira coisa que você pensa? Vou colaborar com o meu próximo, com o meu colega, que está no grupo, e vou enviar esse livro em PDF para ele. É aí que você impringe as ordens da ajuda. Por quê? Quando eu ajudo o outro, mas a origem da minha ajuda, ela não é uma origem, onde eu honrei, vamos falar especificamente de livros, eu honrei aquele autor, na verdade, na verdade, eu não estou agindo de forma correta dentro da prosperidade do conhecimento. Porque eu preciso, eu preciso, antes de tudo, ao adquirir um conhecimento, honrar aquele autor. E qual que é a forma que eu consigo fazer essa troca? Através do pagamento desse livro. Então, eu sempre ensino para os meus alunos que nós precisamos honrar, honrar tudo o que nós vamos receber. E quando eu tento dar aquele jeitinho de economizar, na verdade, eu estou infringindo uma lei muito importante. E eu estou infringindo a ordem da ajuda. Então, eu estou ajudando o outro com uma coisa que não tem uma origem honrada. eu preciso, antes de tudo, olhar para mim. Olhar como que eu estou vibrando na prosperidade. E como que eu estou compensando aquele conhecimento. Como eu sempre digo, não existe nada de graça nessa vida. Tudo é uma troca, é um equilíbrio entre o dar e o receber. Então, se eu vou receber um conhecimento, eu preciso fazer essa troca. Eu preciso compensar. E a forma mais justa é comprando o livro. Não disseminando a escassez, a pobreza, o sentimento... Ó, o meu gato acabou de derrubar um puff aqui, gente. Desculpa o barulho. Então, assim, não fazendo esse tipo de transação, onde eu estou em dívida com aquele que está fornecendo conhecimento através daquele livro. Então, o que eu quero colocar hoje no coração de vocês? Que vocês são prósperos. E que a prosperidade só vem a partir do momento que eu tenho uma troca equilibrada. E quando eu quero ajudar o outro, eu tenho que olhar para mim. Vamos começar o movimento sistêmico. Olhe para mim. Eu quero esse livro. Ah, mas tem PDF. Não vou pagar por esse livro. Como que eu estou? Na escassez. Eu estou querendo dar um jeitinho? Eu estou querendo usufruir de algo, mas eu não quero compensar esse algo. E essa escassez, ela, além de estar em mim, eu acabo disseminando essa escassez no outro. Porque tudo que está em mim, eu vejo no outro. Então, eu começo a fornecer gratuitamente para o outro a escassez. Todas aquelas pessoas para as quais eu enviei um livro em PDF de graça, que eu, o espertinho, não paguei por nada. espertinho entre aspas, porque, na verdade, é uma escassez aí que está acontecendo dentro do teu sisteminha, dentro da tua vida, dentro das tuas questões de valores e de trocas. Aquela pessoa que recebe aquele livro, ela vai receber com a minha escassez. E ela vai estar emaranhada comigo, de alguma forma. quer dizer que nós dois, nesse sistema de passagem de informação, nós dois estamos na escassez. Então, eu vou baixar também esse livro. Aí, eu passo para o outro. E assim, a escassez se perpetua. E o único jeito de parar com isso é você olhar para si mesmo e entender que não existe nada de graça nessa vida. se eu tomo algo e não compenso, fico em dívida. Se uma pessoa toma algo de mim e não compensa, fica em dívida. E a dívida vai se perpetuando nesse sistema. Porque no nosso sistema familiar, nós temos as pessoas que vieram antes de nós, os nossos ancestrais. Mas os sistemas, eles se relacionam entre si com vários sistemas familiares. é por isso que às vezes eu encontro um namorado, um parceiro e ele está em consonância sistêmica comigo no mesmo emaranhamento. Mas isso não serve só para as relações. Isso serve também para outras relações, sejam de amizade, sejam financeiras, sejam de compra e venda e assim por diante. E os sistemas vão interagindo entre si e vão se emaranhando. E aí eu pergunto para você, você quer continuar sendo um mensageiro da escassez? Se você quiser continuar sendo, continue compartilhando livros em PDF pelos quais você não adquiriu uma honra ao autor compensando com um valor de troca no caso financeiro. aí você pensa assim, nossa, isso faz sentido. Então, é por isso que eu estou com falta de dinheiro? Então, é por isso que eu nunca tenho o que eu quero para poder comprar o que eu quero? Sim! Muitas vezes a dificuldade financeira está diretamente relacionada às nossas atitudes sistêmicas. se eu não vibro através da lei do equilíbrio entre o dar e o receber, eu vou estar infringindo essa lei. E como que eu vou ter uma prosperidade, uma fortuna, uma abundância se eu estou vibrando na escassez e estou me endividando querendo tudo de grátis para mim? Muitas vezes nós pensamos nessa questão, né? Mas olhamos lá, ah, dinheiro é pai, ah, então eu tenho que me reconciliar com o meu pai. Aí você faz um movimento sistêmico, entende o seu pai, né? Depois eu posso até fazer um vídeo falando sobre essa questão, né? Porque eu sei que tem pais e mães que não são fáceis, eu sei que tem maridos, esposas que não são fáceis e filhos que não são fáceis, mas a constelação não tem nada de romântico. Mas um dia eu faço um vídeo, quando for a hora, quando eu me sentir inspirada e eu explico para vocês essa questão de tomar pai e mãe que não tem nada a ver com o que vocês aprendem por aí. Bert Hellinger, ele explica profundamente essa questão, mas não vamos nos prender nesse mérito. Primeiro, vamos olhar para a nossa questão hoje que são os PDFs e os livros grátis. então eu quero que vocês entendam que às vezes eu faço, né? Voltando ao que eu estava falando, eu faço um movimento, eu tomo meu pai, eu restauro meu pai, mas continuo sem dinheiro. Aí você já olhou para as outras relações entre o equilíbrio entre o dar e o receber na tua vida? Como que você está agindo? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Tudo começa em nós, nas nossas atitudes, na nossa consciência. E por que que eu falei nesse mecanismo de passagem de informação? Porque o campo morfogenético ou morfológico, como vocês preferirem, que é o campo sistêmico, ele é um campo onde existem passagens de informação. Se vocês quiserem aprender mais sobre isso, leiam sobre Rupert Sheldrake, que é um físico quântico que fala muito sobre os campos mórficos. Aí vocês vão entender, porque se eu for explicar isso aqui para vocês, isso aqui já vai virar um curso, vai virar uma aula e eu não vou ter tempo e eu não quero tomar muito tempo de vocês hoje. Eu quero ficar preso no essencial. Primeiro de tudo, olhe para você. Qual foi o motivo? Mas faça essa pergunta sincera, dentro do teu coração, da tua alma. Qual foi o motivo que você baixou esse livro em PDF? Seja sincera. Economia? Não quero gastar meu dinheiro? Se você pensa assim, está na escassez. Aí a prosperidade não chega até você. Agora, quando eu honro um autor, quando eu pago esse valor de troca justo, aí são outros 500. aí sim a questão começa a fluir de uma forma diferenciada para vocês. E eu ainda coloco um desafio. Você é aquela pessoa que vive pedindo desconto, que sempre quer tirar do outro? também isso é um grande indício de que pode estar colaborando para que você hoje não esteja na prosperidade, na fortuna e na abundância. Então, futuramente também, está me vindo aqui muitos insights hoje para vocês, porque eu amo falar sobre prosperidade, sobre fortuna, sobre abundância. e o segredo é muito simples. É uma mudança de atitude. É uma mudança de atitude através de uma nova consciência. Leve isso para você. Todas as coisas que você quer para você, procure uma troca justa. Procure uma troca, uma compensação e veja como tua vida começa a mudar no aspecto financeiro. Então, ajudando o outro, enviando um livro em PDF, na verdade, eu não estou ajudando. Eu só estou perpetuando a minha própria escassez. Tenham todos um bom dia. Espero que vocês tenham gostado e nunca se esqueçam que eu amo muito vocês e que sempre que for possível eu estarei aqui dando dicas preciosas para quem estiver pronto para receber. Um abraço e fiquem com Deus. um abraço e fiquem e fiquem